Olá pessoal, estamos de volta e agora para falar sobre uma importante obra da literatura latina, que é o Satíricon, que é considerado uma obra que dá início ao romance latino, certo? Não romance no sentido que a gente conhece hoje, mas num sentido muito aproximado, até porque as características dessa obra são bem diferentes. Então vamos olhar de perto um pouco mais o seu autor e a essa obra em questão, tá bem? Então, Petrônio, Petrônio Árbitro, de acordo com alguns manuscritos, seria o autor dessa obra, o Satíricon. Mas é um personagem de difícil identificação histórica. Não há nenhuma informação sobre ele, sobre Petrônio. A única pista que a gente tem consta na obra Análise, do historiador Tácito, em que ele insere um retrato de um cortesão de Nero, da corte de Nero, do mesmo nome. Mas Tácito não menciona a obra Satíricon. Então as informações sobre esse autor são muito escassas. Segundo essa fonte, então, em Tácito, ele teria sido cônsul em 62 d.C. e talvez tivesse sido acusado de participar de uma conspiração contra o imperador. Ele foi condenado ao suicídio em 66, que era uma das punições, era isso, né? Condenar, a pessoa poderia se matar. Ele era condenado ao suicídio. Consta também que seu refinamento, né? As suas qualidades literárias, ele teriam conseguido o título de Elegantiai Arbiter, ou seja, Juiz do Refinamento. Então, a obra Satíricon está envolta em mistério, tanto quanto a identidade do seu autor. O título é provavelmente um genitivo plural do confinal grego e significaria livro de coisas satíricas. Quanto à datação, vários elementos parecem trazer de volta a era de Nero, mas não há uma data específica para a publicação dessa obra, não. Existem alusões a várias figuras históricas conhecidas por outras fontes e também pressupostos sociais da trama, como a economia, a lei e as instituições. Além disso, é citado na obra um longo trecho poético de uma obra chamada Bellum-Kiwile, que pode conter referências à Farsalha de Lucano. Já dá uma ideia de mais ou menos a época da publicação da obra, nesse primeiro século d.C. A obra chegou até nós incompleta. Provavelmente pertence ao gênero do romance, como eu falei, né? Mas tem algumas implicações a essa informação. Existem algumas peculiaridades, incluindo a alternância de prosa e verso, o que a gente chama de prosimetro, uma característica típica da sátira menipeia. A sátira menipeia surgiu na Grécia possivelmente com um escritor chamado menipo, que se caracterizou por usar um tipo de texto, um tipo de produção literária, em forma de prosa, geralmente, que tem extensão e estrutura similar de um romance, que é caracterizado, sobretudo, a críticas de nível mais psicológico, né? Críticas sociais, geralmente, ou também personalidades, mas com temas ligados a questões de crítica a indivíduos específicos. E, como já foi dito, na sátira menipeia desaparecem todos os resquícios de barreiras hierárquicas, sociais, etárias, sexuais, religiosas, ideológicas, nacionais, linguísticas, etc. Tudo é alvo de rebaixamento grosseiro e inversões ousadas, nas quais os momentos elevados do mundo aparecem às avessas, com uma faceta oposta àquela em que antes se manifestava. Ou seja, a sátira menipeia é uma sátira que visa crítica, que visa jocosidade, que visa parodiar pessoas, acontecimentos, situações dos mais variados tipos e em relação às mais variadas classes e tipos sociais. Então, nesse sentido que se enquadra, então, a obra Satírica de Petrone, uma espécie de sátira menipeia. A parte do texto que chegou até nós, constitui um longo fragmento narrativo, coincidindo com parte do livro 14, todo o livro 15, especialmente a parte mais interessante, a mais longa, talvez, da história, que é a cena da ceia na casa do rico, liberto, chamado Tramalquião. E também parte do livro 16. Não é possível reconstruir os acontecimentos antecedentes, nem a conclusão do romance. Ignora-se também a sua extensão total. Não se sabe exatamente como é o começo nem como é o fim do romance. A narrativa se fecha nos episódios, é verdade, mas não se sabe qual seria a extensão real, original, dessa obra. Existem muitos personagens que perpassam a história do Satírico. Os principais são os seguintes. Você tem Encopio, que é um estudante de retórica, sem dinheiro, errante, um malandro que apronta muitos golpes para sobreviver. Você tem Gitão, que é o jovem escravo, bonito, muito belo, escravo, namorado de Encopio, que o acompanha na sua viagem. Você tem também um dos personagens principais, Assilto, que é o rival de Encopio, em relação ao amor de Gitão. Eles rivalizam pelo amor de Gitão. Eles são companheiros de aventura, os três. Os três aprontam bastante. Mas há uma rivalidade entre Assilto e Encopio, pelo coração, pelo amor de Gitão. Outro personagem é Agamemnon. Ele é um professor de retórica, um reto, que aparece no texto, na obra, e numa cena em que ele disserta, em que ele produz um discurso sobre a decadência da retórica. É bem interessante essa parte, sinalizada em algum outro momento. No momento em que ele fala sobre a decadência da retórica. Lembrando que a retórica tinha, no século anterior, grande prestígio em Roma. E entra em decadência com o despotismo dos imperadores depois de Augusto. Outro personagem é Elmouco, que é um velho estudioso e aventureiro, um poeta, que realiza duas das inserções poéticas no romance. Ele cita um trecho da queda de Troia. E o belo Kilbile, que parece que se refere a uma obra de Lucano, um escritor desse período do século I d.C. Um outro personagem muito interessante é Trimalquião, que é um liberto muito rico, e que organiza um banquete suntuoso e extravagante para ostentar suas posses, na qual os aventureiros, Getão, Assilto e Encópio participam junto com Agamemnon e presenciam as cenas grotescas que acontecem nesse banquete. O enredo do que a gente pode extrair é bastante simples. Encópio, que é o protagonista e também narrador, e ele evoca, ele conta as aventuras vividas junto com o jovem porque está apaixonado, que é o Getão, o escravo dele. O jovem, escravo dele e muito belo. Também, que também é desejado por Assilto, um colega de malandragem de Encópio. Os três vivem de golpes em uma cidade grega da Campânia. No começo da história não dá para saber exatamente qual é essa cidade. Não dá para saber exatamente. Lá eles encontram o retórico, o Hétor, o Agamemnon, que discursa sobre a decadência da eloquência e eles conhecem esse Hétor, esse retórico. Logo depois, eles são forçados por uma sacerdotisa do deus Priapo, que é o deus da virilidade, o deus de sexo, a terem relações com ela, a participarem de orgias. E eles são forçados a isso. Depois, eles conseguem fugir. E logo depois, são convidados para participar juntamente com o Agamemnon, que é o Hétor que está com eles. para participar de um banquete na casa de Trimalquião. Agamemnon já era conhecido desse novo rico chamado Trimalquião. Então, é convidado para o banquete e, por conseguinte, os três também são convidados. E lá eles vão ter a oportunidade de presenciar o exibicionismo desse novo rico chamado Trimalquião. É uma cena muito interessante do livro, que nos dá uma visão bem interessante das camadas sociais de Roma ou das cidades do Império Romano daquela época. A cena do jantar de Trimalquião, Aquena Trimalquiones, ela se encontra entre os parágrafos 26.7 e 78.8 do livro. É uma festa à qual concorrem personagens das mais diversas origens sociais. Pobres, ricos, pessoas letradas, pessoas imputas, homens, mulheres, crianças, adultos, escravos. É uma cena muito interessante com muita gente de muito movimento, que aparecem no jantar muito sultoso, farto, comida que não acaba mais, com muitos discursos e muito, muito mau gosto. O jantar de Trimalquião é o episódio mais extenso, original e famoso do satírico de Petrone. Ele chegou até nós intacto, ao contrário da maioria do romance. Essa cena é ilustrada em 52 capítulos, do capítulo 27 e 78, como eu falei, com a ironia descancarada à sociedade corrupta, cínica e gananciosa da época, ou seja, o século I d.C. E a classe emergente dos novos ricos, com a vulgaridade de suas ideias e linguagem. Os três protagonistas do romance, Incópio, Getão e Assilto, são convidados para participar desse jantar. Trimalquião é um liberto rudimentar, enriquecido com o comércio. Ele se dá desajetadamente os áreas de um grande senhor. Ele ama rodear-se de parasitas, intelectuais e ignorantes. No entanto, ele retém toda a vulgaridade derivada da sua origem e educação. Os pratos oferecidos aos convidados são incríveis e extravagantes e despertam no incópio uma sensação de aborrecimento e repugnância. Geralmente são animais que carregam a comida até a mesa. Os animais são estrinchados na hora. Exala-se perfume, muitas frutas exóticas. As comidas são servidas de um modo muito peculiar por escravos que cantam quando servem. As mãos são lavadas com vinho e são enxutas nos cabelos dos escravos. São cenas bem grotescas. Dona oi. Vem. 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 Abagai! Durante o jantar, todos os tipos de discursos são abordados, enquanto o Trimaquião frequentemente se deixa surpreender e começa a extravasar pensamentos sobre a morte, sua própria morte. A certa altura, Trimaquião demonstra interesse por um escravo. Este fato desperta ciúme da sua esposa, Fortunata, que reage com um grande repertório de palavras grosseiras. No final do jantar, Trimaquião, depois de exaltar seus consideráveis sucessos econômicos, é mais uma vez assaltado pelo pensamento da morte. Ele decide então imitar seu próprio funeral. Então ele veste um vestido funerário e se estica como um homem morto, enquanto os trombeteiros cantam uma marcha. O grande alvoroço faz com que os vigilantes do bairro se reúnam para por um fim a festa. Aproveitando a incrível confusão, os três protagonistas fogem. A descrição do jantar de Trimaquião é um documento precioso para entender o ambiente dos ricos do primeiro século d.C. e a vida cotidiana de uma cidade da província, próspera e culta. Residência de imigrantes de todas as espécies e proveniência, como poderia ser Pompeia, por exemplo, nas décadas anteriores à erupção do Vesúbio, em 79 a.C. Desculpa, d.C. No episódio do jantar de Trimaquião, vemos uma multidão variada e colorida de personagens, apresentados direta ou indiretamente através dos discursos dos convidados, que são, como eu falei, libertos enriquecidos, parasitas, comerciantes, empresários ignorantes e sortudos, funcionários municipais corruptos, esposas vaidosas e tirânicas, escravos aproveitadores e astuciosos, intelectuais indigentes ou imigrantes. Eles vivem na pobreza e discutem filosofia e literatura, alguns deles mesmo com uma certa competência, mas a maioria das vezes só demonstra uma falsa erudição e grande ignorância. Na história do jantar, mais do que a descrição, talvez um pouco carregada, dos estranhos e intermináveis pratos, os discursos dos convívios são de interesse, pois neles o caprichoso e muito fino gênio de Petrônio tem uma maneira de se satisfazer e de se revelar em toda sua plenitude. Mas Trimalquião representa toda a grosseria, toda a estupidez dos novos ricos, comerciantes e incultos daquela época. Aqui você está vendo alguns trechos dessa obra em que aparecem algumas características de Trimalquião. Por exemplo, ele não sabe de signos numerais. Olha o que ele fala aqui. E não pense que eu desprezo os estudos. Tenho três bibliotecas, uma grega e uma latina. Essa numeração, como ele não está atento ao que ele está falando, se é que é verdade o que ele está falando. Em outra cena, ele confunde mitologia, literatura, história, geografia e outros conhecimentos que para o romano indicavam uma boa condição cultural. Olha o que ele fala. Agameno, meu caro, será que você se lembra, por acaso, dos doze trabalhos de Hércules ou da história de Ulisses, do jeito que o ciclope torceu-lhe o polegar com o alicate? De pequeno eu costumava ler estas coisas em Homero. Ou seja, não teve essa cena de torcer o polegar com o alicate. Ele demonstra profunda ignorância aqui da mitologia e da história grega. Trimalquião também tem um gosto muito discutível na decoração das paredes da sua casa, em que mistura elementos da literatura e da diversão de massa. Olha o que ele fala aqui. Fui perguntando, então, ao atriense, que pintura eles tinham na parte central. A Elíada e a Odisseia de Sely e as lutas de gladiadoras de Lenate. Ou seja, a mistura de muito mau gosto. Uma literatura refinada, elevada, com uma cena de gladiadoras. Bem popular, bem prosaico, bem vulgar. E ele fala, em certo momento da obra, de como ele queria que fosse, que ele gostaria que estivesse no seu túmulo, na sua lápide. Nunca quis saber de estudar. Embora ele diga que conhece a filosofia, conhece a história, mas, na verdade, ele se orgulha de ser ignorante. São tempos que ecoam um pouco uma certa realidade brasileira, de certos aspectos. O elogio à ignorância, o elogio ao desconhecimento, à incultura. Tudo aquilo que diz respeito à intelectualidade, ao conhecimento elevado, é desconsiderado e mal visto. O que importa, o que é elogiável, é exatamente o contrário. O desrespeito à aversão, à cultura, à inteligência, à educação. Enfim. Bom, após esse jantar, que ocupa grande parte do livro, e novas brigas entre Encopio e Alcinto, por causa do digitão, Alcinto chega a roubar, ele foge com o digitão, e Encopio fica arrasado, mas depois o digitão se arrepende e volta para os braços de Encopio. Aí, nessa situação, o Encopio encontra, numa pinacoteca, um poeta, o Eumoco, que comenta sobre os quadros que ele está vendo lá e declama uma peça poética, A Queda de Tróia em Trímetros Iâmbicos. O que demonstra uma certa erudição nesse momento dessa declamação. Nesse ponto, o Encopio, o Eumoco e o Gitão, entram no navio, desembarcam, e lá o capitão do navio reconhece o Encopio de um golpe anterior, que o Encopio aplicou um golpe no capitão do navio um tempo antes, e eles vão ser expulsos do navio, mas aí o Eumoco intercede, e o capitão acaba perdoando o Encopio. E é quando ele conta para os convidados lá do capitão a história da matrona de Éfeso, uma história hilariante. Bom, não vou dar spoiler aqui, tem que ler o livro para saber. Ele conta essa história muito engraçada, e aí eles são perdoados. Mas aí acontece uma tempestade, o navio na fraga, e os três nadam até uma cidade do sul da Itália, que é Crotona. Nessa cidade, eles aplicam um novo golpe. O poeta Eumoco posa como um velho rico que tem uma grande herança, recebe uma grande herança. E aí os dois são cúmplices desse golpe, e o povo começa a oferecer brindes e jantares para eles na esperança de receber uma parte desse dinheiro. E eles aproveitam bastante. Só que aí tem outras situações, outros trechos do livro, em que Eumoco ilustra os requisitos que a alta poesia deve possuir. E dá um exemplo com a declamação de um trecho do Bellank Wheeler, que talvez seja uma paródia, uma referência ao trecho da obra do Lucano, um poeta desse período. Esta cena não pode ser ligada aos desenvolvimentos anteriores, porque há um fragmento do texto aí, não dá para saber exatamente o contexto dessa declamação, dessa cena. Ao fim desse longo fragmento que dispomos da obra do Petrônio, Eumoco vive sua última aventura, pelo menos no que concerne as partes do livro, sobreviventes do livro. Eumoco é punido com impotência pelo deus Prial por ter despertado a ira desse deus. O jovem tenta recuperar a masculinidade perdida, recorrendo à magia. Enquanto isso, os habitantes de Croton, impacientes, exigem seu quinhão na herança de Eumoco, que revela que só vai, que eles só receberão a herança depois que se alimentarem da sua própria carne, depois de morto. E a narrativa se encerra mais ou menos aí. Gitão e Encopo, eles fogem, eles abandonam Eumoco, e depois ficam sabendo que a população mata o trapaceiro, o poeta trapaceiro, o Eumoco. Não há informações no livro, vocês devoram a carne do poeta, só sabem que ele é morto. A complexidade do satírico torna impossível atribuir o texto a um dos gêneros literários tradicionais. Eu falei romance, mas é só uma questão didática, não dá para encaixar exatamente a obra nesse gênero. Cada um dos quais, cada um desses gêneros, deixou um traço na obra. Você tem traços, por exemplo, da novela. Por quê? É a história de amor entre dois protagonistas. Existem as vicissitudes complexas dos protagonistas, perigos, fugas, trocas de pessoas e reconhecimentos, etc. A viagem está presente também na história, o elemento narrativo que permite traçar um espaço em amplos horizontes geográficos, e apresenta o gosto pelo exótico. Há características também da fábula milesiana, ou fábula milesia, que são referências sexuais explícitas, contidas tanto na narrativa principal quanto nas inserções novelistas, as subtramas dentro da trama maior. E também características da sátira menipéia, que eu falei agora há pouco. Você tem alternância de narração em prosa e versos. A narrativa tem a declamação de parte do Bellenke Willer, da Troia e do Halocis, que são versos refinados e atribuídos ao narrador, que o próprio Petrônio teria escrito. E também tem a paródia literária, a brincadeira com o gênero, com a alternância de narrativa, com a alternância de estrutura inversa ou em prosa, e mistura de diferentes registros estilísticos, tanto um jargão de mais baixo nível quanto aquele mais elevado, tanto poemas recitados com grosseria, com falta de métrica, com muito mau gosto, quanto trechos de alto nível poético. Além disso, a dificuldade de atribuir exclusivamente o satíricon a um gênero literário não está ligada somente à presença dentro dele de elementos atribuíveis a vários gêneros, mas também de desvios sensíveis dos padrões desses mesmos gêneros. O amor em satírico, por exemplo, não é um amor heterossexual dos romances gregos e certamente não é vivido com modéstia ou com descrição. Estas ainda são explícitas. A fábula milésia ou milesiana é muito mais reduzida em comparação com as dimensões do romance e a sátira menipéia também tem dimensões mais limitadas e imprecisas. É interessante notar uma espécie de manifesto literário no satírico num trecho da obra em que aparece um epigrama narrado pelo protagonista em Cópio. Os pilares da poética de Petrone são resumidos nesse epigrama com o qual o narrador e protagonista em Cópio se dirige aos leitores. Esse aqui é o epigrama. Por que me franzis o sênio catons de nossos dias e condenais minha obra de singela inocência? Bondoso apreço sorri em minha página pura. No estilo coloquial relato os feitos do povo. Pois quem conhece o ato do amor os prazeres divinos? Quem nos proibiria de aquecer os nossos membros em uma cama muito cálida? O sábio Epicuro pai da verdade ensina esta doutrina e diz que nela jaz o fim correto de toda a vida. Nesse epigrama Petrone se mostra contra o moralismo dos muitos catões. Lembra? Dos catões ele se refere a catão o sensor. A gente falou dele quando estudou o período arcaico início do período clássico que tinha a fama de ser muito austero muito rigoroso de defender valores tradicionais romanos em oposição àquela invasão que ele achava negativa da cultura grega. Você tem aí a imagem da austeridade do tradicionalismo do conservadorismo na figura de catão. E é ele que ele é usado aqui como o epíteto para essa ideia de oposição ao tradicionalismo que ele coloca na sua obra. Então ele afirma nova simplicitas ou seja a nova franqueza uma obra que trata o sexo de modo franco e desinibido. A importância do sexo no romance ele acha vem justificada à luz da doutrina epicurista que ele cita lá naquele fragmento segundo a qual o fim da vida é o prazer. Bom, claro que não é só sobre isso que fala a filosofia epicurista não é só sobre o prazer sexual são outras questões que não vem ao caso aqui mas ele se apegou a essa questão para justificar a sua filosoficamente o seu estilo o seu narrativo o seu romance Petrônio faz profissão do realismo reivindicando o direito de cantar o que as pessoas fazem ou seja ele quer narrar ele quer contar a história daquilo que realmente acontece com o povo das questões que são pertinentes ao dia a dia a vida comum ao cotidiano do povo aquelas situações aquelas cenas aquelas pessoas são reais elas fazem parte daquele quadro enorme demográfico romano então são as camadas populares que ele está ali representando nessa narrativa e finalmente uma expressão que ele usa puri sermones gratia ou seja a graça de falar sem rodeios parece enfatizar as qualidades estilísticas da obra realmente uma das características do satírico é o realismo com que são delineados os personagens as situações e ambientes sociais em particular a reconstrução sociológica do ambiente dos libertos aqueles escravos libertos que depois poderia até enriquecer no caso de Trimalquião durante o jantar na casa de Trimalquião é magistral a descrição daqueles comportamentos daqueles caracteres é fenomenal além disso o realismo de Petrônio também se expressa na mímese linguística ou seja dentro do romance de fato com a linguagem de narrador em cópio não sem cultura coexiste a língua de cada um dos personagens e com o latim dos libertos que apresenta interessantes informações sobre o povo então o latim utilizado ali é um latim que tem várias nuances vários níveis vários estratos sociais há uma coexistência de níveis da linguagem de níveis do latim que nos permite até hoje estudar essa variedade popular vulgar do latim falado nesse período do primeiro século depois de Cristo por fim Petrônio não parece ter ideologias ou modelos morais para propor aos seus leitores sua narrativa quer adote os modos de realismo quer adote os tons de paródia não oferece ferramentas de avaliação ética o narrador não estimula a reflexão ética o narrador não estimula a reflexão ética e nenhum dos personagens está em posição de portador de uma norma moral consistente parece que o romance surgiu da vontade de contar a vida com inteligência e sinceridade então é isso o romance tem muitos mais trechos muito mais situações interessantíssimas de ser analisadas especialmente para a gente compreender como é que era o cotidiano a linguagem o comportamento e as características de estratos sociais desse período da formação da história de Roma mas merece então mais uma atenção merece ser lido com cuidado com atenção merece ser lido então com atenção e com a dedicação necessária para a compreensão do todo do texto tá certo gente então é isso é só uma apresentação espero que vocês leiam espero que vocês gostem e comentem também tá bom então até a próxima tchau 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 Obrigado.